Muito bem, estamos aqui neste momento aqui com meu amigo Ney Bajota, conterrâneo lá do norte do Paraná, ao lado desse belíssimo carro aqui parada. Vamos aí fazer um voo experimental, mostrando a beleza do córrego do Arroio Cercado. Nós vamos para o arroio, está gravando, aqui vamos prosseguindo aqui, um voo só para deixar animado o nosso companheiro que ia comprar um drone também viu, vamos ver o canal do Ney Bajota, ali tem aquela autotensão ali ó, tem que cuidar com elas, vamos ver se eu estou mais alto que ela, acho que não dá para descuidar não. Olha, aí é o Rio Padilha né, aqui é o Ribeirão do Padilha esse aqui né, Ribeirão do Padilha, hoje é Arroio Cercado mas é porque tem um tubo ali ó, tem um tubo que vem do centro para os bairros e do bairro para o centro, que é o tubo Arroio Cercado lá ó, onde encosta aqui o ligeirinho, se você olhar para esse lado aqui, lógico que não vai ver o centro, nós estamos aqui a quase 15 quilômetros do centro de Curitiba, e nós estamos no bairro, esse lado aqui, bairro Pinheirinho, aqui tudo é bairro Pinheirinho. E virando, virando o outro lado aqui, oh, esqueci de colocar gravar rapaz, e gravando no cartão, eu não tinha colocado no cartão, mas eu coloco essas imagens que está aí ó, e está aí ó, esse aqui é o, esse aqui é o do Arroio Cercado, a Rua Isaac Ferreira da Cruz, está aqui ó, ó, você não pensa que não né, mas ó, estou chegando lá no posto de gasolina, entendeu ó, rapaz, olha lá o posto de gasolina, ó, é verdade, entendeu, eu vou ter que erguer um pouco, aqui ó, aqui é melhor né, aqui já havia, essa vista aqui já é tudo sítio cercado ó, bonita né, é, sítio cercado aqui ó, aqui a avenida do ônibus, dos biarticulados, dos expressos, e vendo vindo pra cá, aqui sentido o centro de Curitiba, entendeu, ó, aí vamos virar pra cá, porque o objetivo nosso é vir pra cá, ó, lado direito sítio cercado, lado esquerdo Pinheirinho, uma vista magnífica, olha, bonita né, bonita vista, grava bem mesmo, nós gravando lá na Treiolândia, com uma imagem dessa aqui, nossa, eu quero mostrar a Treiolândia do alto lá, viu, e aí você pode ter uma visão completa deste lado aqui ó, nós chegando aqui próximo ao Caíque, do Chapinhal, lá do direito sítio cercado, lado esquerdo Pinheirinho, encontra uma área desabitada ainda, e aí é um conjunto de casa ainda novo ainda, e o riozinho, o rebrãozinho continua ali descendo para baixo, e o rebrãozinho que antigamente tinha peixe nele, hoje não tem nada mais, vamos voltar, que a nossa bateria tá no final, vamos voltando, é que eu tô numa altura bem alta aqui, aqui estamos voltando, vamos abaixando, abaixando... e vamos abaixando, baixando... Vamos lá. 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 Muito bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.